O que é o Sol Verde? Tinha à espera dele um ticket para o main event, caso fosse o chip leader. Sacadura, não sabendo, não tinhas pressão e acabas por conseguir o bilhete. Não é sem saber, porque no final depois foste avisado que havia realmente o bilhete em jogo, mas pressão zero, não é? Zero, zero, completamente. Não sabia que tinha um ticket para o chip leader do dia 1 e fui jogando normal, sem preocupar com mais nada. Estavas-me a dizer que se soubesses, se calhar, tinhas garantido com maior facilidade, porque houve ali 3 ou 4 potes que te envolveste e que eventualmente não terias envolvido. E acabas por ganhar por 1.100 fichas. O Patrick abre o último pote e não o ganha e tu acabas por ficar com o ticket. Sacadura, daquilo que nós conhecemos do teu joguinho, sempre certinho, 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 isto é muita ficha. Hoje, de certeza, que houve aí qualquer coisa que fez com que acabássemos por encher o saco, não é? Sabes que comecei muito mal o torneio. Com o charme. Perdi bué de mãos. Joguei as mãos todas iniciais. Vim para as 21.500. Meia-steco. Tenho uma mão que me faz saltar no torneio, que abre o valete. Posição à minha esquerda, as dama de copas, cola. O Billy, que está curto com damas, só dá cola. Só dá cola. Só dá cola. A folga da mesa e vamos ver o flop. O flop vem valete, cena, quadra. Quadra, cena de copas. Eu checo. Tem stoppermas? Ah, não, com trincado. Está um flush draw e tem as damas, não é? Às dama checa e o Billy com damas manda 3.000. Eu colo 3.000 e imediatamente às dama 12.000. E o Billy fez uma gaffe, disse ao lino, mas agarrou as fichas de 25 e só colou no pano. E a dealer está-lhe a dizer, não, você só pôs as fichas de menor valor, só pode colar os 12.000. E eu disse, olha, não é preciso colar nada porque eu estou ao lino. Ok, pronto. Fiz aquele gesto que faz o Patrick, fichinhas todas para o pano e o as-dama disse, não sei se vou foldar. Eu disse, as minhas já lá estão. O que eu tenho a fazer já fiz, agora vocês é que sabem. E ele acaba por foldar e o Billy diz-me, pá, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu disse, maninho, tu é que sabes... Aquele filme, ainda por cima short. Tu é que sabes, o meu filme está feito. Se queres fazer um filme, faz, mas o meu está feito. E ele... Se eu foldar mostras, eu disse, é pá, como és tu, vou-te mostrar. E ele vira damas e eu mostro-te valetes. Aí, vamos para a 50 e tal, com a 60 mil. Ou seja, o torneio acaba por recomeçar aí e acabas depois por ter um pote, que tu me disseste, de 60 mil fichas, que é onde tu pensas, vais para cima das 100 mil, não foi? Exato. Depois temos potes, grandes e pequenos, sempre a mesma guerra, eu e o Charles, que é uma... Isto é uma saga que anda aqui. E tenho uma mão com ele, onde eu abro o TG Senas, ele leva um colo, eu levo um colo à minha esquerda, e ele apetece-lhe com o Rei X, tributa-gordo. E eu colo, o outro senhor sai da mão, e no flop vem, terno, terno, Rei. Não acreditaste? Eu checo, ele manda, curto, e eu colo, terno, ou terno. Eu nunca o ponho em Rei, nunca o ponho em Rei, e checamos, ele manda, eu colo, Riva, Rei. Checo e ele manda-me 15 mil Riva. E claro, eu não ponho ali, não. Vou dar colo. E era bom, tinha Rei X. 35 mil a menos. E lá foi assim, e depois continuámos a crescer, a crescer, a crescer, até que chegámos a este patamarzinho. Amanhã vamos utilizar a mesma técnica ou tática habitual, estarmos ali com aquela póker face, que é assim, ele não está a sério agora, ele agora até está quase sorridente. Aquela carinha sempre ali, de muita austeridade, e a fazer o teu joguinho, vamos mudar alguma coisa? Nada, não é? Nada, nada. Já não há nada, entre aspas, em jogo, para o final, para além da passagem ao dia 3. Vou continuar a jogar o que sei jogar e à minha maneira, agressivo, e aproveitar que tenho fichas. Nunca consegui chegar a este nível aqui no Algarve, vou querer aproveitar esta oportunidade. É isso mesmo. Palsacadura, 750 euros já no bolso, ou seja, mesmo percas à manhã, a coisa já está a ganha. 750 euros vai marcar lugar no main event desta temporada, que vai ter 150 mil euros garantidos no Price Pool, o programa que foi hoje à noite anunciado, por isso é só irem lá ao link, vai estar aqui em baixo e ver. Amanhã vamos voltar às 3 horas, com o Paulo I, segundo me diz aqui o quadro, mais 108 jogadores ainda em prova. Late registration aberta às 5 da tarde, por isso podem vir até ao Casino de Vila Moura. Caso contrário, acompanhe toda a ação no Live Report da Póquer News.